Saiba o que irá acontecer em 8 de fevereiro na novela Força de Mulher, capítulo 19 da temporada 1. Sirin vai até o quarto de trabalho de Inver. Ela procura pelo celular. Inver aflagra e ela diz que está procurando seus desenhos. Ao sair Inver confronta a filha que confessa que está ali à procura do celular. A Tissi chega e Sirin pede que o pai lhe entregue o celular. A Tissi pergunta de qual celular estão falando. Sirin pergunta o que o pai estava fazendo em seu quarto e sem sua permissão. Inver fala para a Tissi que o celular não é dela. Sirin fala que o celular é de Sarp. Sirin corre para o quarto e diz que não quer falar disso agora. Inver insiste em falar com a filha para que ela confesse o que está fazendo com o celular de Sarp. Inver fala que ela precisa de um médico e a Tissi fala que sua filha não está louca. Barrar faz ovos para os filhos. Barrar diz para os filhos que já comeu o dela e conta que não poderá ir no bazar beneficente junto com eles pois sua patroa não lhe deu folga. Nisan cita uma lembrança do pai e da mãe. Nisan diz que não irá ficar triste para não acontecer nada de ruim. Barrar abraça os filhos. Já lhe conta a Mozan que tem que ir trabalhar e não sabe se dará tempo ir no bazar. Mozan pede que ela cozinhe para seu filho e ela se recusa. Boran ouve e diz a mãe que ela não precisa fazer os biscoitos. A Tissi acorda e reclama da hora. Inver fala que ela não dormiu direito à noite olhando Sirin e conta que não está dormindo direito por conta desse celular. A Tissi pede que ele durma mais um pouco que ela irá fazer o café. Sirin relembra quando reencontrou Sarp. A Tissi pergunta se ela irá querer o ovo no café da manhã. Inver troca de roupa e diz que tem que ter uma conversa séria aqui com filha. Sirin chega e pergunta se ele irá para algum lugar. Ele conta que está esperando ela falar sobre o celular. Sirin olha para a mãe. Sirin conta que não quer falar de estômago vazio, mas Inver a impede de pegar a comida. Doruk pede a Arif para pintar a mesa com ela. Barrar pede que o filho se apresse. Nisan pede para pintar também. Barrar conta que tem que ir na feira e sem os meninos e mais rápido. Ela deixa eles com Arif. Nisan pergunta se ele gosta de Bazar Beneficente. Ele pergunta se é para ir. Nisan diz que ele não pode contar a sua mãe porque ela não deixa eles pedirem nada a ninguém e que será um segredo dele. Mozan conversa com o filho sobre o que ele quer vender no Bazar. Ele mostra um livro de receita e Mozan acha difícil. Sirin explica ao pai que quando a briga começou ela viu que o celular dele tinha caído e pegou para entregar quando terminasse mas ele morreu. Ela diz que nem lembrava que estava com o celular. Inver pergunta porque ela não contou nada a eles. Atice protege a filha e diz que ela lhe contou. Inver discutir e pergunta porque ela não contou naquele dia. Ela conta que eles estavam chateados com ela e relembra o dia. Atice pede que haja o que houver. Ela nunca conte ao pai o que aconteceu entre ela e Sarp porque ele não iria aguentar. Já lhe conversa com Sinan. Ele pergunta se ela está triste por sua casa e ela fala que o mundo não gira ao redor dele. Ela pergunta porque não dá conta de ser mãe. Ela fala que não consegue. Ela fala que tem que ir para casa ajudar a fazer biscoito e Sinan pergunta porque ela não vai. Ela responde que não quer fazer biscoito. Sinan fala que não era um bom pai. Porque ele não era feliz e após se separar tudo melhorou. Sinan leva Jali para beber algo. Atice vai falar com o marido e pede que o marido pare. Em ver fala que não acredita na filha e diz ter certeza que eles se conheciam. Atice conta o que aconteceu após ela presenciar a morte de Sarp. Em ver lembra de algo. Já lhe diz que Mozan cobra muito dela sobre o filho. Sinan pergunta porque ela se casou com ele. Já lhe fala que foi por sua causa. Em ver conta a Atice que jogou o celular no lixo. Bahar levanta da cama e sai. Tchau. 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 Tchau.